Música 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 Queimou aqui, vai queimar aí também Música 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 O que é isso? O eucalipto tem? Será que tem? Essa é a regra de teixeira Aqui tá bom Aqui tá bom Aqui tá bom Aqui tá bom Ele deve tá doidinho ali mesmo pra ligar pra mim Ele tá rindo, quando fosse por rua Tu tava gritando Era pra mim ter passado o telefone do Júlio pra ela Caraca, então o bichinho pegou a bateria e foi lá O postador aqui Ué, ele não faz ligação não com o celular Não sei se não é Sem serviço Essa galera tem parada aqui pra falar com ele Será que é o meu lugar? Mas também deu pra mim Não, mas é O que é o meu lugar? É Só vai ter cheiro aqui Feito Tchau 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 Tchau